Então gente, hoje eu peguei a chave do meu apartamento, o primeiro apartamento. É uma conquista muito grande, por um momento a gente pensa que não vai dar certo, porque é algo muito grande na vida de alguém. Mas enfim, estamos aqui, pegamos a chave hoje, o primeiro dia, ansiosa. A sensação, assim, nem parece que é teu, mas quando você entra, pega a chave, realmente é algo que é uma emoção muito grande. Então, se você acredita, se você tem um sonho de ter a casa própria, de ter algo teu, é uma oportunidade muito boa e eu tenho certeza que qualquer um dia vai conseguir pegar o seu cantinho. Tchau!